Doutor Plinio, só podia nos contar como é que foi o primeiro Natal do Senhor? Quem teve a graça de acompanhar o doutor Plinio, assistir às suas reuniões, ficou realmente muito tocado pela grandeza, pelas belezas das palavras que ele pronunciava. O Sr. João diz uma vez, em certa ocasião, ele disse uma coisa muito bonita, disse que o doutor Plinio era um homem que não tinha as cordas vocais na garganta, ele tinha as cordas vocais no coração, porque como o doutor Plinio vivia aquilo que ele dizia, nada melhor do que ver a doutrina involucrada numa pessoa. Então, era uma verdadeira maravilha ouvir fatos da vida dele, e por isso, os discípulos dele, com filial insistência, muitas e muitas vezes pediam para ele aquilo que ficou conhecido na instituição fundada por ele como fatinhos, ou seja, episódios da vida dele e também a infância, muitos episódios da infância dele. Então, hoje, caríssimos seguidores, nós vamos ver a narração de fatos da infância de doutor Plinio a respeito do Natal. E eu não me lembro de nada do meu primeiro Natal. Eu apenas tenho uma recordação confusa dos mais antigos Natais, de quais eu me lembro. E os Natais eram sempre os seguintes. A festa de Natal se fazia em casa. E fazia-se na casa onde nós morávamos, que era a casa de minha avó, mãe de Dona Lucília. Era uma casa antiga, com um porão alto, e onde havia uma sala que era a sala de estudo de minha irmã e minha. No dia Natal, essa sala de estudo estava transformada completamente. Dona Lucília comprava, nos arredores de São Paulo, um pinheiro, mas uma árvore inteira, que cabia inteira dentro da sala. Ela, mas a nossa governante alemã, Florena Mathilde, decoravam, mas era proibido as crianças entrarem enquanto elas estavam decorando a árvore de Natal. Decoravam a árvore de Natal com uma porção de figurinhas de anjos, de santos, de velas acesas, umas bolas douradas, vermelhas, azuis, etc. Com cor muito viva e tal. Isso, com o que eu apreciava, sobretudo, bombons, chocolates, etc. Pendurados na própria árvore. Como o número de velasinhas era muito grande, aquilo pegava um pouco de fogo nas folhasinhas do pinheiral. Um pouquinho, umas pontinhas, mas aquilo desprendia um perfume muito agradável. E ficou idêntico para mim ao perfume de Natal. Nos cantos da sala, assim, nos quatro ângulos da sala, tinha uma mesa cheia de doces, de coisas salgadas também, etc. E as crianças desciam. Quando chegava, eu calculo mal, talvez nove horas, nove e pouco da noite, as crianças se reuniam todas numa sala de cima. E vinham descendo pelo lado de fora. Do lado de fora da casa tinha uma escada de mármore que nos dava para o jardim. Depois a gente entrava na sala de estudos nossa. E vinham todas dando as mãos umas às outras e cantando. Cantando canções de Natal, em geral canções alemãs, porque a minha Fröhle era alemã, a governanta dos meus primos que iam lá na mesma noite era alemã também. Então tudo era no bom sistema alemão. Sobretudo uma canção que no português se traduz por noite feliz, etc. E que em alemão é stille, nacht, heilige nacht, alles schlaft, einsam wacht, nur das traute, ho heilige pacht. Depois continua. Stille nacht, que a sehr noite silenciosa, heilige nacht, que a sehr noite santa. Alles schlaft, tudo dorme, einsam wacht. Eu só estava acordado das traute, ho heilige pacht. Respeitável e altamente santo casal. Era Nossa Senhora e São José. E depois vinha contando então a noite de Natal, como foi tudo em alemão. A escada era grande. Nós desciamos, passávamos pelo jardim, entrávamos na sala, e formávamos um círculo em torno da árvore de Natal. E o círculo continuava a cantar e dar giros assim. Então aos pés da árvore de Natal tinha uma espécie de berço que ela preparava com o menino Jesus, com os bracinhos abertos. E tinha outras figuras, pastores, imagem, Nossa Senhora, etc. Como tem habitualmente nos presépios, ela punha isso lá e rezava algumas orações que a criançada repetia. Depois então terminava e começava a festa. E a festa era o avanço nos enfeites comestíveis da árvore de Natal e nas mesas que estavam nos quatro cantos com comida também para as crianças comerem. Naturalmente saía muita conversa, muita brincadeira, etc, etc. Bem sistema brasileiro. Quando em certo momento tinha acabado o negócio, nós subimos todos e cantando de novo. Lá em cima era hora de dizer adeus e todo mundo se expressava. Nós pensamos que acabou a noite de Natal. Estão enganados. O Dr. Pino disse que uma das coisas que ele tem mais saudades da infância dele era das festas de Natal. Já antes da festa de Natal, se estabelecia uma atmosfera impressionante. O Dr. Pino dizia que parecia que a maldade humana nesse período diminuía. Eram graças especialíssimas que Deus, a rogos de Nossa Senhora, a rogos de São José, derramava sobre a humanidade e a maldade humana se encolhia nesses períodos. O Dr. Pino dizia, eu tinha a impressão que os anjos abriam as asas e até mesmo diria o seguinte, que eles desciam do céu. E nós vimos que o centro da festa do Natal é a comemoração do nascimento do menino Jesus. Mas o Dr. Pino dizia o seguinte, que o Natal não era apenas isso, porque a Santa Igreja Católica é mãe. Então, ela nos leva para as coisas mais altas, para o céu, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela se preocupa com a nossa vida do dia a dia e ela quer santificar as nossas alegrias, o nosso convívio humano. Então, a festa de Natal era uma festa, sobretudo religiosa, mas, ao mesmo tempo, ela tinha esse aspecto temporal, sacralizado, santificado pela Igreja, que era a reunião da família, eram os presentes para as crianças. E é justamente o que nós vamos ver agora. Com efeito, São Paulo é muito menor naquele tempo. E assim, casas grandes, com brinquedos excelentes, etc, eu suponho que tem hoje em São Paulo cem, duzentos, não sei quantas. Naquele tempo, só tinha umas quatro ou cinco. Mas eram brinquedos importados da Europa. Brinquedos alemães na casa Fuchs. Fuchs é uma raposa. Tinha brinquedos esplêndidos. Não preciso dizer para os senhores que tinha muitos soldadinhos de chumbo. E que meu gosto, predilégio, eram soldadinhos de chumbo. Soldados a cavalo, cavalaria, com couraça e de aço, e elmo também de aço, e de espada da mão, ou tocando corneta. A última palavra do excelente. Bem, e soldados alemães, soldados franceses, soldados ingleses, marinheiros ingleses, toda espécie de coisas. Eu gostava enormemente. E a tese era que São Nicolau é que trazia o brinquedo. São Nicolau era um bispo na Ásia Menor. Ele tinha muita pena de um certo tipo de pobres, que eram certas famílias que o chefe da família faz mal os negócios e que fica pobre. E então era preciso ajudar. Mas eram, às vezes, famílias de categoria que ficavam pobres e que tinham vergonha de pedir esmola. Então, São Nicolau arranjava um jeito de ele pedir esmola e mandar para essas famílias. Mas mandassem a família saber quem estava mandando. De maneira que não passava pela vergonha de pedir a esmola. Então, ele tinha o hábito quando chegava na noite de Natal de passar pelas casas e jogar o presente pela janela aberta e sair correndo. Então, ficou a tradição que em todas as casas católicas do mundo, São Nicolau passava e deixava presentes para as crianças. E nós, no começo, acreditávamos em São Nicolau. Então, mamãe dizia, como é, o que você quer que São Nicolau traga? Eu disse, olha mamãe, eu estive em tal casa assim, ou é esse, ou é aquele, aquele outro. Quando íamos nos deitar, ela dizia que durante a noite São Nicolau entrava em casa e que deixava o presente nos pés das nossas camas. Eu ficava sanhadíssimo, curioso que nunca tive a preocupação de encontrar São Nicolau, de pegar São Nicolau dando presente. Depois dessa noite de Natal assim, eu ia dormir com tanto sono que não me passava pela ideia de entrevistar São Nicolau, agradecer a ele, nada, eu caía na cama e dormia. Mas quando chegava assim de madrugada, eu ficava curioso de saber se na Unição Nicolau já tinha passado e já tinha deixado presente. E sempre já tinha, porque quando a dona Lucília percebia que nós estávamos dormindo, ela entrava no meu quarto somente mesmo e punha em cada o presente e ela punha sobre os pés da cama. Às vezes eu acordava durante a noite e eu sentia já o presente de São Nicolau pesando sobre os pés da cama. Mas eu fazia o seguinte raciocínio, se eu agora acordar, ambientar os barbantes e abrir a caixa e abrir a caixa para ver o que São Nicolau trouxe dos vários presentes que eu escolhi, eu não vou ter alegria de fazer de manhã quando eu acordar, em que a luz está clara, fica tudo mais bonito e tal, e depois é gostoso eu de vez em quando acordar durante a noite e assim sentir pelos pés o peso do presente, conjeturar o que era e rolar para o outro lado e dormir de novo. Mas chegava lá pelas sete, oito da manhã e acordava. Então era a hora, né? E era a hora de uma das alegrias máximas do Natal. Era arrebentar os barbantes, etc., e abrir e ver o que é que São Nicolau de fato tinha trazido dos vários presentes. E em geral era o que eu queria mais porque Dona Lucília percebeu o que é que eu queria e mandava comprar o que eu estava querendo. E aí brincava com aquilo até ela e meu pai acordarem. Aí eu levava o presente para a cama deles e mostrava para eles a grande novidade. São Nicolau tinha tratado lá e tinha levado o presente. Eu queria que eles vissem. Aqui está um dia de Natal contado. Se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. e não se esqueça de se inscrever no canal